E no vídeo de hoje tem eu quitando minha dívida Vou compartilhar com vocês a atuação dessas duas lindezas Que são os batons da coleção Vanessa Rosan e Junior Mendes em parceria com a Tracta Tenho apenas duas cores, comentei com vocês no último vídeo do pozinho multifuncional Vou compartilhar minha experiência, até porque não é a primeira expressão Eu já tô com esses batons aqui há cerca de 7, quase 10 dias Usei em alguns momentos, principalmente no vídeo onde eu apliquei e perdi o arquivo Mas fato é que fiquei horas com os batons e vou compartilhar com vocês como que foi a atuação por aqui Eu tô com a cara lavada porque a gente vai fazer a preparação como normalmente a gente faz Preparação de make simples, fácil, pra testar os produtos e mostrar pra vocês uma preparação completa Por aqui a make é básica, porque o destaque simplesmente será nos batons lindos Então vou começar aqui aplicando protetor, duplação antioxidante de roboticário com FPS 70 Se você não sabe que coleção é essa, se você perdeu o último vídeo sobre, eu vou dar uma resumida por aqui Junior Mendes e Vanessa Rosan são maquiadores profissionais, super conceituados E a Tracta, marca de make nacional do grupo Pharma Make Fechando agora o ano, lançaram essa collab, essa parceria Junior Mendes é bem conhecido por maquiar várias celebridades Ele tem uma característica ali que ele ficou muito conhecido também Na atuação de maquiagem especificamente pra noivas Na coleção dele a gente encontra essa tonalidade de cor que eu achei linda Esse é o pó 3 em 1 Tem vídeo aqui onde eu mostro a aplicação Eu comprei apenas uma cor da coleção e esse foi o tom que mais me chamou a atenção Apesar de ter me surpreendido, no site ele tá um pouco mais escuro Esse aqui é o Glowing, os detalhes são lindos O produto ele tem uma fórmula que possibilita usar 3 em 1 Sendo na aplicação, seja de blush, como iluminador ou sombra na área dos olhos A mistura do produto toda desenhada em flor ficou lindo na pele Eu tô usando bastante até como contorno, apesar de toda essa cintilância Vanessa Rosan em tom de vermelho Também uma maquiadora super conhecida, renomada Inclusive super atuante aqui no YouTube Na coleção dela a gente vê essa predominância nos tons vermelho, cores vermelhas Inclusive a cor de batom que eu comprei foi o que leva o nome dela E eu optei pelo Cher, que é um tom meio pêssego Bem acetinado também de fundo douradinho Tem esses detalhes da flor também no pó O pó super levinho, ótimo de esfumar, tá? Aqui na caixinha dela eu esqueci de mostrar no outro vídeo Mas também vem esse detalhe Nas flores, tons de vermelho Fundo douradinho, pó bem fininho E tô adorando a pigmentação e a atuação E como eles têm uma fórmula, uma textura fina, boa de esfumar Tô aplicando aqui a base da Velvet Da Contém Grama Base fluida, super confortável, que uniformizo É semi-bate, mas é daquelas características de base Que a gente consegue encontrar uma atuação semi-mate pra hidratante Julgo ser uma ótima base pra quem tem pele madura Porque ela não marca tanto a textura da minha pele Cobertura bonita, numa pegada natural, mas coberta ao mesmo tempo Corretivo Tracta, hoje eu vou no mate Um dos meus favoritos também O acabamento dele é bem diferente do hidratante Tem um acabamento mais pro mate Marca um pouquinho a textura da minha pele Mas o que me faz colocá-la como favorito e gostar É que ele tem uma boa cobertura E eu sou a pessoa que precisa de cobertura na olheira Só não sei, gente, o que acontece com a Tracta Com seus lançamentos Que parece que é assim Lança, bota pra vender, acabou, acabou Eu não consigo encontrar Vocês me pedem link toda vez que eu mostro Coloco ele nos favoritos Eu procuro na internet E é quase que humanamente possível Encontrar os produtos Em loja física eu até encontro alguns poucos Não todas as cores que eles vendem As duas, uma ou esgota rápido ou eles têm uma linha de produção um pouco baixa Sobrancelha eu dei uma preenchida com lápis de melu E agora finalizada com a máscara de Karen McKinney, tá? Essa duplinha aqui Vou aplicar o Glowing de Junior Mendes como um bronzer Pra dar uma corzinha Usando o próprio espelhinho que já ajuda bastante Bom, que tanto o dele quanto o da Vanessa Rosane Tem dupla função, né? Ao mesmo tempo que entrega cor Faz um leve viço de iluminador Tudo muito sem marcar textura E naturalidade ao mesmo tempo Vou dar uma esfumada aqui trazendo pra área dos olhos também Vou pegar essa palhetinha aqui da Tracta Que eu adoro, ela é multifuncional Tendo em vista que tem um blush E seis sombras Sendo sombras mate, super brilho e cintilante Mas eu vou pegar esse tom de marrom aqui Que tem leve fundo acinzentado Como é mate, eu vou usar pra complementar o contorno Bem de levinho aqui no nariz Vou aplicar um pouquinho dessa sombra aqui Que ela é uma pegada super brilho Ela tem um fundo rosê, meio pêssego Tem uma textura a mais Vou aplicar só pra dar um glowzinho Um brilhinho Só um tchanzinho de nada na make Vou pegar esse tom aqui Que é tipo um champanhe perolado Vou aplicar só um cadinho aqui no canto interno do olho E abaixo da sobrancelha Vou aplicar um pouquinho de pó Vou aplicar o da Karen Bacchini Mas eu deixei a tampinha aberta E ainda dei as batidinhas E saiu pó demais Falamos sobre esse pó por aqui Ele é um pó que deixa bem enveludado Aquele efeito Photoshop, suave Mas ele traz cor também Neutraliza um pouco o tom da olheira Dependendo do tom da olheira É um pozinho que requer um pouco de cautela Por conta da cor Hoje eu vou só dar uma esfumada Mas vamos finalizar Mostrei que voltaria com a máscara Faber-Castell De quem disse Berenice Em parceria Faber-Castell Como a maquiagem tá um pouco mais básica Sem muita cor Acredito que dê pra ver melhor Quanto ao resultado Que eu mencionei pra vocês Fiquei depois pensando E lembrei Eu acho que o da Boca Rosa Tinha esse aplicador grossão aqui É um aplicador que acumula Bastante produto Bastante textura Esse daqui desde a primeira Eu senti que ele vem com uma textura bem encorpada Mas tem que tirar o excesso Pra não borrar Eu fiquei borrando super fácil Na primeira vez que eu usei Outra coisa Que não promete Ser a prova d'água Nem resistente Mas eu achei resistente Eu passei o dia Com essa máscara Com a maquiagem Faber-Castell E pra remover no banho Não saiu tão fácil Eu falei Ué O que que tá acontecendo Aí depois eu passei o dedo assim E foi saindo aquelas películas Então ela é no estilo máscara filme Que lembra a No Panda da Visela Também é sobre filme da Maybelline Ela não sai manchando Agora duas camadas Na minha opinião É uma máscara que atua muito bem Alongando e curvando Ela diz que dá um volume Pode até dar Conforme você vai aplicando muitas camadas Mas eu acho que assim Ela curvou e alongou muito mais Eu tenho uns cílios um pouco mais compridinhos Mas eles são retos Então normalmente São até as características de máscaras Que eu prefiro Quando dá uma curvada Alongamento dá um bom destaque também Mas não reto né O melhor é curvado Que já dá uma abertura no olhar E o volume Volume nunca é demais Dar aquela acordada no olhar Ó vou pra terceira Que é a quantidade que eu gosto Então essa Vejo como uma opção Pra quem gosta Dessas duas características Alongamento e curvatura E que goste da atuação de máscara Que saia dessa forma Filme Sem manchar E que acaba sendo resistente Bem ou mal O toque d'água Ela não escorreu tão fácil Passei o dedo aí Sem sentir que ela saiu Make finalizada Simples Fácil de fazer Com o toque de glow Tirei o hidratante labial Que tava dos meus lábios Pra não interferir no resultado Pra mostrar pra vocês Estava com esse Da Bioderma Bem hidratante Muito bom Meu lábio tava precisando Tô usando muito batom Ultimamente Principalmente pra testar Mas embora finalmente Essa é a caixinha dos batons Cada um com sua respectiva Cor principal Da coleção Esse tom de dourado Seja nas caixinhas Como na embalagem do produto Em si Acho que deu todo um destaque E assim como os produtos em pó A caixinha também vem com a flor De cada um Por dentro Dá pra ver um trabalhinho ali Dá pra ver uma dedicação Cuidado Os batons estão semi-mate Vou começar com a Vanessa Rosan Dessa vez E a beleza se estende Na embalagem principal Gente Olha isso aqui Realmente Eles criaram um produto Com muito cuidado Uma pegada sofisticada Feminina Da Vanessa Rosan Tem essa predominância No vermelho Com as flores características Aqui no topo TR Tracta A Vanessa Rosan Diz que o vermelho É a marca registrada dela O batom vermelho Então eu comprei O batom que leva o nome dela E olha essa bala Vejam só essa bala Se não dá pena de usar Gente Olha o desenho Em toda a bala Mesmo o desenho da flor E ainda na embalagem No dourado da embalagem O inscrito O nome Vanessa Rosan Ele é um batom semi-mate Os dois Toda coleção Semi-mate E conta com ácido hialurônico Marca e forma Que tem alta pigmentação Diz que proporciona Alta cobertura Já na primeira aplicação É sofisticado E ultra pigmentado Fórmula com ácido hialurônico E ativo anti-ex Lábios mais saudáveis Que permite uma cor mais intensa Entregando uma sensação De conforto aos lábios Com cor vibrante E hidratação instantânea E esse vermelho É aquele vermelho Bem vivo Sabe? Tão mais vibrante Do que na bala Na bala ele parece Um tom de vermelho Mais fechado Vou clicar nos lábios E mostrar pra vocês E esse é o batom Na cor rosana Esse batom desliza Super fácil nos lábios Entregando realmente Cor já na primeira passada Inclusive Eu senti que ele desliza Tão fácil Que tem que ter um pouquinho De cuidado Pra não borrar tão fácil Porque a cor já vem Ele tem a textura Bem confortável Que lembra um batom cremoso O lábio fica Uniformemente coberto Esse vermelho É um vermelho bem vivo O fato é Que é um vermelho rosana Tem a cara dela Ela usa muito batom vermelho O acabamento inclusive Tem essa pegada semi-mate A gente consegue encontrar Um conforto Ver um leve brilho De hidratação Mas é bem sutil E posso garantir pra vocês Diante da minha utilização Eu sinto que ele vai Ficando mais sequinho Outro ponto Que me chamou a atenção É que ele é um batom Que transfere E Ó Normal Transfere Porém A duração e resistência Dele me surpreendeu Na primeira vez que eu utilizei Fiquei o dia inteiro Com esse batom E aí onde eu tocava Ia transferindo Mas com o passar do tempo Ia diminuindo também Um pouquinho dessa transferência E mantendo Boa parte da tonalidade No final do dia Eu tomei banho Demaquidei E senti que ainda estava ali Com um pouquinho de cor Então diante da minha experiência É um batom que tem ótima duração E resistência Mesmo com a transferência dele E pra quem gosta de batom vermelho Nessa característica É um batom bem vivo Uniforme Acho que é uma pedida São três cores se eu não me engano Cada um com uma variação De tom de vermelho Mas vejo que É um tom de vermelho Que certamente Vai atuar de forma bem versátil Retirar esses batons Sem deixar resquício Não é matéria muito fácil não Porque Eita pigmentação Agora vamos ao Junior Mendes Que já tem uma característica De tons de nude Nude rosado São três cores Com essa pegada Tem suas variações Apresentação também Linda Tudo combinando As caixinhas dos pós E dos batons Todo florido Detalhes dourados Lindo A cor que eu comprei Foi a Honeymoo Vem aqui embaixo O nome das cores Douradinho O nome dele também Aqui na lateral Isso vai dar pra ver A bala também toda no detalhe Floral Desenhado Honeymoo de todos Eu acho que é o Pouco mais intenso O nude rosado Menos frio E conta com a mesma entrega Parece batom cremoso Desliza fácil Já entrega a cor Na primeira aplicação Cor uniforme Vocês sabem que eu adoro nude E esse daqui me conquistou Um tom de nude Realmente rosado Mais intenso No tom da minha pele Ele não fica tão levinho Daquelas cores Que eu não preciso nem maquiar muito Uma make básica levinha Ele já traz cor E destaque pros lápis Textura, qualidade Atuação A mesma Da coleção De toda a coleção Sensorial de batom cremoso No início Um bem confortável Uniforme Aos poucos vai ficando mais sequinho Trazendo essa característica De semi-matte Quanto mais tempo fica Você vai sentir que ele vai ficar Mais sequinho Mas não foi aquele batom Que eu senti muito incômodo Ou marcar tanto A textura dos meus lábios Apesar que eu tenho Linho de marcação Conforme seca Vai marcar um pouquinho Mas nada muito feio Sabe? Assim, muito desconfortável Esqueci de comentar Os batons tem tipo Um ímã aqui na tampa Não tem risco Da tampa sair Na necessé Vocês estão vendo? Uma embalagem dessa A gente tem que ter o cuidado Para não perder o batom Então fica esse detalhe também Dessa linda embalagem Cada um com a sua característica E preferência particular Junior Mendes A gente encontra Batons numa pegada Nude rosado Bem variados Que eu vejo como versáteis Uma presença de cor Bem bonita Para quem gosta Dessa tonalidade Na variação rosada A gente encontra Variações de vermelho Por aqui está muito aprovado Essas foram as cores Que eu optei por comprar Cada um está R$50 e alguma coisa R$55,90 em cada um Comprei no site Da Pharma Make Que está fazendo a venda Não encontrei ainda Em loja física Bem, quero saber A opinião de vocês agora Me contem o que vocês acharam Qual cor que você mais Identificou Espero que vocês tenham gostado Também do resultado Da Make Super fácil Básica Coniga Atualizando também Sobre o uso De alguns produtos Glow Meio brilho Sutil Natural ao mesmo tempo Combinou com as cores Que aqui a gente testou Vocês sabem que eu adoro nude Eu gostaria do vermelho também Mas esse nude aqui Ganhou meu coração Vou usar bastante Para ir atualizando vocês E esse foi o vídeo de hoje Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De conferir minha experiência Atuação de cada produto Não se esqueça de deixar seu like Ele é muito importante Para o canal toda beleza E é isso Vou ficando por aqui E a gente se encontra no próximo Grande beijo Fique com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau